Vamos agora falar, né, dessa perda de hoje, que aí já tá tomando conta de todos os sites na internet, porque foi uma coisa que realmente é uma coisa que mexe com o coração de todos nós. Segundo o portal R7, morre o boxeador Maguila, aos 606 anos de idade. Lutador sofria de ETC, encefalopatia traumática crônica, e estava internado em casa de repouso. Morreu hoje, aos 66 anos, José Adilson Rodrigo dos Santos, o Maguila, vítima de demência pugilística. O ex-lutador já sofria com encefalopatia traumática crônica, ETC, uma doença similar ao mal de Alzheimer, que é causada por repetitivos golpes na cabeça e afeta principalmente ex-atletas de boxe. Irani Pinheiro, a esposa do Maguila, confirmou a morte ao programa Balanço Geral da Record. Ele garantiu o apelido de Maguila, por sua semelhança com o personagem do desenho animado. O peso pesado começou a carreira no esporte com a ajuda do narrador e empresário Luciano Duvale. E o jornalista tinha uma empresa, a Luque, que assessorava o atleta e o colocou para treinar com o famoso treinador americano, Ângelo Dandy, que dirigiu mitos do boxe, como Mohamed Ali, George Foreman e Jimmy Ellis. Então, ele estava em ótimas mãos e fez por merecer. Ele retribuiu a altura, porque ele se tornou um grande lutador, um grande boxeador. Olha, o que faltou dizer aqui é que o Maguila estreou na TV para valer, fazendo programas no Aqui e Agora. Eu trabalhei com o Maguila no Aqui e Agora, no SBT. Era praticamente três vezes por semana a gente vinha um atrás do quadro do outro. Então, nos bastidores, ficava todo mundo conversando, brincando. E ele sempre foi um gozador. Ele era sempre de brincar com a gente. É, de querer saber do que você vai falar hoje. Ah, mas não vai dar certo. Você vai ver assim. Ele fazia isso com a gente. Ele era comentarista de economia, né? Ele era. Era no Aqui e Agora. Exatamente. Lá, ele comentava economia, mas ele sempre dava um pitaco nas coisas que estivessem acontecendo no dia, com aquele jeito o Maguila de ser, né? Cada hora era uma porrada que você levava com as coisas que ele dizia. Então, ele sempre foi um colega muito querido também. Não tinha ninguém ali no elenco do Aqui e Agora, no SBT, que não gostasse do Maguila e tivesse algum problema com ele. Nem era besta de ter, porque ele era bom de partir para a porrada também. Embora essa não fosse a predisposição dele, porque tem lutador que é assim, mexeu comigo, vai levar. Já está pronto para a briga. Ele não. Ele estava sempre pronto para o encontro afetivo, de amizade, bater um papo, fazer uma brincadeira. A vida não era um ringue para ele, nesse sentido de convivência com os colegas. Então, a gente sente muito de verdade. A gente sabe que ele veio sofrendo esses anos todos. De 2015. Exatamente. São nove anos, né? E aí veio o diagnóstico, porque a doença é muito confundida. Era, não é? Hoje em dia, os exames já demonstram outras coisas. E os especialistas, os médicos ligados à área esportiva, já sabem ler direitinho o que está acontecendo com aquele atleta ou outro. Que não é mal de Alzheimer, mas é o cérebro completamente se deteriorando por conta dos golpes na cabeça. Aconteceu isso com o Mahdi Ali também, né? Sim, exatamente. Então, são muitos os que sofrem com esse tipo de coisa. Até jogador de futebol, que leva pontapé na cabeça, que cabeceia muito. São traumas para o cérebro e isso vai acumulando até o momento que ele se desequilibra totalmente. E aí começa a demência, que foi o que, infelizmente, aconteceu com o nosso querido Maguila aí. Então, vamos lá.